Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, voltando né pessoal, depois de um bom tempo sem vídeos de SnowRunner Só que me pediram né pessoal, andaram me pedindo para estar voltando com os vídeos de SnowRunner Perguntei né, como que eu deveria estar fazendo, se eu voltava de onde parei né E me falaram para voltar de onde eu parei né, que já estou aí no time e tal Então vamos voltar né, de onde a gente estava parado Quem está chegando agora no canal, dá uma conferida aí, a gente tem em torno de uns 200 vídeos de SnowRunner no canal né Então dá uma conferida, se inscreve no canal para dar aquele apoio que agora estamos voltando aí com força máxima né Princípio né pessoal, quero trazer dia sim, dia não os vídeos de SnowRunner tá É o que eu quero estar trazendo, dia sim, dia não está trazendo vídeo de SnowRunner Já selecionei um contrato aqui para a gente estar fazendo, um contrato longo já de cara né Eu não sei se a gente vai terminar em dois ou em três vídeos tá, que são três cargas que a gente tem que levar de toras médias Quem se lembra aí eu não uso mods né pessoal, uso só o que o jogo nos disponibiliza Não mod, então aqui mesmo agora, toras médias eu vou levar uma carga de cada vez né Eu vou ter que levar uma carga de cada vez Deixa eu até dar um confere aqui, entrar na garagem Mas acho que não né, isso eu andei acompanhando os grupos lá, acho que não colocaram nenhuma atualização aqui que tem ali para a gente carregar toras médias né Eu acho que é uma coisa que deveríamos fazer né, mas beleza né Acho que a única coisa que tem é de toras pequenas né, para a gente carregar Carroceria de van, carroceria madeireira, isso aqui a gente carrega só as curtas né, isso aqui Uma caçamba, tanque de combustível Plataforma de reboque com rampa, hum, para a gente carregar os carros né Show de bola E esse aqui pelo menos até o tempo que eu jogava Pelo que eu me lembre, não tinha tá Tá de reparo de bagageiro, isso eu já tenho Quinta roda alta Quinta roda baixa, é, não tem né Tem a dianteira de madeireiro, beleza E é isso aqui A gente vai fazer com esse caminhão porque né pessoal Combustível a gente tem de sobra né E aí eu coloco o implemento ali, eu não preciso ficar me preocupando com combustível A princípio, tem três locais para a gente pegar madeira Se for que nem a das toras longas que a gente fez Tá, vai ter só duas cargas em cada local Não tenho certeza disso, mas provavelmente sim né Então o que eu vou fazer, eu vou fazer, pegar duas cargas de cada local E aí a princípio a gente vai fazer em três vídeos isso né Mas vamos lá, o primeiro local mesmo é aqui perto já Tem para a gente estar pegando Só me habituar aqui com as câmeras Que eu, eu não joguei mesmo esse tempo aí que a gente estava Que eu estava parado tá pessoal Não joguei SnowRunner A minha ideia mesmo era trazer tá No modo difícil em lives Só que A minha internet aí não Tem hora que me deixa jogar online Tem hora que não deixa E aí para eu fazer lives eu tenho que estar aí com ela totalmente Sempre né, disponível para jogar online Para se alguém quiser jogar junto tá né Na live você está fazendo Então eu decidi voltar aqui com os vídeos mesmo Normal né Vamos lá, vamos lá Vamos lá que o caminho é longo Aí eu vejo, provavelmente eu dou um corte Volto aqui para pegar a carga e volto quando estiver aqui Vamos ver, vai depender do tempo que tiver o O vídeo também Eu fiz a volta aqui porque aí é melhor tá Do que tentar manobrar o caminhão ali ó Devia ter passado até por trás ali agora Que aqui as toras a gente pega aqui agora Beleza, gerenciamento de carga Toras Médias né Carregar Vamos embora Primeira carga Eita Caminhão não saiu do lugar por quê? Dá a grudada ali Isso aí que é bom A farolzinha não tem para que ligar Isso aí está neblina né pessoal Eu sempre boto o horário do jogo aí Para começar ali nas 6 horas da manhã O caminhãozinho está sem força nenhuma Tá dando para entender isso Aqui é sempre ligado tudo né Então não tem o que a gente ligar Ele está ficando sem força o caminhão Esse banditezinho aqui ele é bom né Eu quis vir com ele Vamos lá mostrar Acelera, acelera Combustível não preciso me preocupar A gente tem aí a Todo o tanque aí para a gente gastar Não preciso estar passando em lugar nenhum para abastecer Pelo menos isso né Pelo menos isso aí a gente pode ficar Ficar de boa Estamos com 5 minutos Vamos ver Vamos ver o que eu faço Se eu vou voltar andando até aqui Olha se a gente Pega né E volta quando tiver aqui já com a outra carga Para a gente estar levando E aí provavelmente a gente faz em 3 vídeos mesmo Para não ficar Longo demais Beleza Passar por aqui Eu não demarquei o caminho né Daqui a pouco eu dou uma parada Para a gente demarcar o caminho Tá mas eu sei que por aqui dá para a gente estar indo Aqui eu estou indo no caminho meio certo Quando estiver chegando um pouquinho mais para frente ali A gente dá um Confere Está faltando força aqui para o caminhão né Para o banditezinho aqui Só está faltando força para ele Lembrando né Aqui a gente não paga combustível né Reparar o caminhão Essas coisas não paga Só lá no modo difícil Então para trazer vídeo aqui O bom é aqui nesse modo mesmo tá Se fosse em live Eu até traria no modo difícil tá pessoal Se em live eu traria no modo difícil para vocês Quem sabe no futuro né Vamos que vamos Vamos lá Vamos Tentar aí levar o Itaimi Lembrando né Para vocês que eu tinha comprado lá O passe do ano 2 né A gente tem mais os outros mapas Tem outro passe lá Para a gente estar comprando depois né Por enquanto a gente tem bastante Que explorar aqui Depois a gente vem aqui Desse Não me lembro qual mapa é esse aqui É o Itaimi Agora não me lembro Depois a gente dá uma olhada ali Aqui falta pouca coisa para a gente estar Fazendo dele aqui agora né Tem esse contrato Tem mais um contrato ali só Entendeu As competições eu acho que a gente já fez todas Se eu não estiver enganado tá A gente já fez todas as competições Depois vou dar um Confere direitinho E ver se a gente fez tudo Mesmo né Daqui agora eu até vou dar uma parada Para a gente dar uma verificada no mapa Onde é que eu estou né Não estou errado Por aqui mesmo É por aqui mesmo né Vamos lá dar uma Selecionada no mapa É o caminho percurso Longo né Bem longo É lá atrás que a gente tem que estar chegando Dá muito bem para passar por aqui Aqui Vamos passar aqui Passar aqui por cima Mas eu acho que tem certeza Que dá para a gente descer por aqui assim Tá Não vou fazer a volta na estrada Vou dar essa Dar essa talhada ali Essa cortada de caminho ali assim Não tem que fazer a volta Volta lá na frente lá na estrada É o percurso vai ser longo Provavelmente eu vou dar o corte mesmo Voltar em off lá até as toras Aí quando eu tiver com a carga Eu faço esse percurso novamente aqui né Para o vídeo não ficar tão longo né pessoal Me digam aí como é que está o som do jogo Tá bom né Tá dando para escutar o barulho do Do caminhão O motor né O ambiente Essas coisas Confirmem tá Não me lembro certo Onde é que eu deixava ali assim Para estar gravando Acho que eu deixei certo Olha como eu gravava antes As coisinhas ali Qualquer pedrinha Danifica Cara Com uns baita de uns pneus Desse Uns borrachão Desse aí Qualquer coisa danifica Caminhão Ninguém merece Isso aí que fazer em três vídeos Aqui assim Vai fazer demorar um pouco né Para a gente conseguir terminar aí os mapas Mas beleza Assim os vídeos não ficam longos demais E a gente aí Não sei se não fica aí Tanto tempo Senão eu ia ter que fazer aí Mais de uma hora de vídeo né Então Um pouco longos demais aí Está fazendo isso Tem que ser no máximo Uns vídeos de meia hora Quarenta minutos No máximo Só faço vídeo de uma hora Quando dá problema aí Quando dá algum erro aí Se a gente capotar um caminhão Tiver que desvirar ele e tal É onde que dá os vídeos longos A A princípio aqui E não dê boa Foi só pegar outra carga lá Se a gente fizer a primeira aqui Não dê boa No próximo vídeo A gente vai pegar do outro local E o terceiro e último A gente pega do outro local lá também Pegar dos três locais que tem né Aí depois a gente vê aí De fazer o último contratinho Que tem ali agora Além que eu estou falando errado Tem dois contratos Tá pessoal Agora que eu me lembrei Que apareceu um contrato novo Que não tinha Negócio de fósseis antigos ali Eita Deu para não virar Esse implemento Qualquer coisa As toras para cair ali É rapidinho né Rapidinho as toras vão ao chão Dá um atoleiro aqui Aqui não tem o que ligar né Aqui a gente só teria ali a O H para a gente colocar Vamos ver se ele vai Não, não vai Perdeu a força O H para ele não ir trocando de marcha né Mas Perdeu a força ali Parou Vou botar na lenta aqui Na lenta alta Aí assim ele mantém numa Numa marcha só E não vai ficar trocando de marcha Aqui agora no No atoleiro Só falta para esse caminhãozinho Que força né pessoal É o que falta para ele Só isso Mas ele com esses pneus aí né O AWD e tal Sempre ligado e tal Não tem para ele Beleza Fazendo com calma Sem pressa Importante é ter os vídeos né Espero que vocês curtem Curtam né E apoiem aí Compartilhando o vídeo Nas suas redes sociais Divulgando Me ajudando a divulgar né Se depender do YouTube A gente está ferrado né Estou olhando para trás aqui Estou indo para o lado errado Mas é bonito os gráficos desse jogo né Cuidar que eu vou acabar fazendo besteira Olha aí ó Inclinado é mais isso aqui Virar essa carga e sim Beleza 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 Temos essa subida Aqui pela frente agora A princípio aí vai dar mais Uma meia hora de vídeo né Do jeito que está indo O percurso ali para a gente Está chegando A gente está chegando Acho já Não falta muito aí Para Deixa eu ver se eu tirar da Lenta e colocar no automático Já deu uma trocada de marcha Vamos ver se ele vai dar uma embalada Mais aqui agora Bora caminhãozinho 43 litros né Quase o tanque inteiro De lá até aqui Por isso que eu escolhi Esse caminhãozinho aqui Com o Tanque de combustível atrás Aqui a gente vai passar No posto de combustível Não preciso parar Para abastecer Combustível a gente tem de sobra Certo Só passar Vai na trocação de marcha Então eu vou botar na lenta aqui Vou pegar essa subidinha aqui agora Aquela coisa né Aqui o snow runner Não é pressa né pessoal Snow runner Os contratos são longos Para fazer São demorados né Não adianta querer Sair correndo Fazer besteira É ali embaixo Podia ir pelo caminho Podia Mas eu vou fazer a besteirinha aqui De ir pelo Tentando atalhar Se vai dar certo Aí já é outra história Tem que cuidar para não tombar essa carga Só isso Passar a gente passa Deixar na lenta Deixar na lenta aí E vai que vai Bora né Subir aqui Beleza Descer por aqui agora Agora vamos só no controle né Ali embaixo já Agora eu não posso fazer besteira aqui assim Tem que Opa Só não vai virar ali agora A direita Senão a gente vai acabar Virando essa E assim é reto Devagar Devagar Sem pressa Sem pressa Que a gente já está chegando ali Para largar a primeira carga Deixa eu ver o próximo Corono Caminhão Beleza Primeira carga Entregue né Só mais cinco né pessoal Agora eu vou voltar lá pessoal Quando eu estiver lá Com a próxima carga né Eu volto aí Com o vídeo Para vocês E aí pessoal Voltando aqui Já estou aqui com a carga Novamente tá Demarquei o caminho Já para a gente estar voltando Mas vamos lá né Vamos sair por esse lado aqui mesmo E é o melhor caminho Para a gente estar chegando lá pessoal É aquele lá mesmo tá Se tentar ir pela estradinha lá É bem mais complicado tá Eu voltei pela estrada Tá Por uma delas né Não é que a gente faz A volta lá na frente Entrando antes E passar com a carga ali É muito mais perigoso Do que fazer aquele atalho ali Que eu fiz Aquele atalho que eu fiz ali Vale a pena fazer né É só entrar com calma E devagarinho Com calma ali né Na hora que estiver subindo Que vai tranquilo Agora é só a gente chegar lá né pessoal Foi no mínimo aí ó Mais uns quinze minutos Eu voltando descarregado né Então se eu não dou esse corte aí O vídeo fica muito longo né E aquela coisa Se vocês querem ver Todas as entregas assim né Entregando todas as cargas tal Eu tenho que dar esse Dessa dividida né Dividir em três vídeos aí Eu teria como fazer mais cortes Entregar só a primeira carga e a última Aí vocês não iam ver as outras né Então vou fazendo assim Aí vai dependendo do que vocês forem falando Eu vou fazendo né Mas como o pessoal não comenta muito Eu tenho que ir fazendo da maneira Que eu acho mesmo E espero que vocês vão Vão gostando né Da maneira que eu estou fazendo Agora a gente só tem que chegar lá E entregar essa carguinha Para entregar a segunda E vai faltar mais quatro ainda Vamos começar o terceiro vídeo Aí sim eu digo aí Estamos quase terminando Agora estamos recém na primeira Recém no primeiro vídeo né Bora caminhãozinho O bonequinho lá dentro lá Louco com as mãos dele né Dá para ver ele daqui Na janelinha lá Eu não curto tá pessoal Usar a câmera de dentro Eu não sou chegado A usar essa câmera aqui Deus, essa câmera para mim aqui É muito ruim Então vamos tentar um pouquinho aqui Mas eu não curto muito Aqui eu deixei ela aqui assim Que eu estou conseguindo enxergar ali O retrovisor pelo menos Para a gente enxergar um pouquinho ali A carga lá atrás Obzinha feia né Vamos um pouquinho com ela Com a câmera aqui dentro Eu não curto muito Claro que deve ser costume também né Se a pessoa usar bastante Talvez se acostuma um pouco Mas eu não curto muito não Eu gosto da câmera lá fora Porque a gente vai vendo a carga lá fora Como é que está né Mas vamos lá Vou tentar ir um pouco aqui Porque eu sei que tem gente Vai para bem Essas mãos desse boneco aí Enlouquecida As mãos desse boneco aí Chega a dar agonia na gente Aí Não tem né Tem que sempre ir dando um toquezinho E ir mexendo Mas sempre fica essas mãos Enlouquecidas aí Tá lá A carga lá atrás está de boa Vamos lá Vamos tentar ir aqui Enquanto eu Achar que está tranquilo Que dá para ir aqui A gente vai indo aqui Beleza Chão de bola Segura Deixa embalar demais Ainda mais que eu não estou enxergando lá atrás Embalada legal ali agora Segura Acho que daqui a pouco a gente já chega Naquele atoleiro né Ali na frente Se eu virar a câmera assim ó Aí eu não Eu enxergo tudo ali Enxergo Mas eu não enxergo lá atrás Lá O retrovisor Diferente do Eurotruck Simulator Que fica um Um quadrado Tem como botar um quadrado Como se fosse retrovisor né Enxergando Aqui não É o retrovisorzinho ali ó Mesmo que a gente tem que ir olhando Beleza Conseguindo ir né Devagarinho aqui Sem pressa A gente vai indo aí Para estar chegando lá Para entregar a segunda carga Aqui das toras médias Se eles tivessem colocado né O implemento ali A gente carregaria O implemento não O implemento tem que estar né Mas a carroceria ali Tem em mod né pessoal Em mod tem Ou tem um caminhão Só que pega Eu não sei se eles colocaram Outro tá Pois vou ter que dar Uma conferida direito Mas acho que não Mas tem o caminhão lá Que a gente É o Caterpillar Que a gente carrega As toras médias Só que o problema É que ele não puxa o implemento né Aí não adianta de nada Leva uma carga igual Aí aqui pelo menos A gente está levando a carga E tem combustível De sobra aí Para Vou botar na lenta Aqui agora já Aqui a gente já está chegando Naquele atoleiro Então já vamos meter Eita Eu virei a câmera ali Agora sem querer Puxar aqui Beleza Simbora Chegamos no atoleiro aí Já estamos nele de novo Vamos tentar Passar ele aqui Assim dentro Vamos passar ele pelo cantinho Vamos meter reto Aqui na água Para ver se o Se o bandite Passa aqui Ou se vai atolar Beleza Beleza Está indo Devagarinho Mas está indo Não importa que a pouco A gente consegue alcançar O poste ali Provavelmente alcança O poste já Mas nem Está indo Está controlada Na câmera Deixa eu ver Já pego o poste Ali Dar uma puxada Aqui só para Para ajudar Beleza Está indo Carga Carga Está lá atrás De boa Ainda A princípio Está Dar uma puxada No guincho Para ajudar Só acelerar Um pouco Vou tirar a câmera Que agora Nesse momento O legal Está enxergando Aqui fora Caminhão Trabalhando Para conseguir Passar Antes eu fui Ali pela direita Agora eu vou Ir por aqui Assim Ali antes Inclinou A carga Deu meio Perigo De estar Capotando Está Caindo A carga Porque isso aqui É só Tomar um pouquinho A carga Solta Está amarrada Ali Mas tombou Um pouquinho A carga Já cai Beleza Dá para passar Por aqui Assim mesmo Essa câmera Se está ali Dentro Ali agora Parece que A gente vai Capotar Botei nela Aqui de novo Para intimar Um pouquinho Aqui A gente pega Um pouquinho Da estrada Aqui agora E vamos Nessa Só para não Cair na valeta Ali Lá quando estiver Chegando Lá no atalho Ali Eu vou botar A câmera De fora Não vou me Arriscar Não tem Para que a gente Está se arriscando A gente Gastou Ali Eu gastei 150 litros Para voltar Agora mais 150 para ir 450 litros De combustível Só para fazer Uma parte Da entrega E tem mais Duas ainda Mais duas Não Tem mais quatro Quatro Viagens Que a gente Vai ter Que fazer Aqui Ali em cima Já é A saída Do nosso Atalho Até vamos Tirar a câmera Aqui para fora A gente Já está Chegando Ali A gente Vai Descer Para Entregar A outra Carga Agora Vamos ver De onde A gente Vai Vim Das Outras Cargas Por aqui Não vai Ser A gente Vai Ter Que Passar Pelos Lugazinhos Ali Que eu Falei Para Vocês Que vai Ser Mais Complicado Ela Por Enquanto Aqui Agora Já Deu Para Deixar Eu Abrir Aqui Assim Para A gente Meio Que Subir Meio Que Reto Já Que Nem A Outra Estamos Na Lenta Ali Para Onde Eu Passei As Marcas Da Roda Ali Ainda Das Roda Fazer O Mesmo Caminho Para Não Ter Erro Nenhum Beleza A Lera Está Indo De Boa Tranquilinho Só Descer Beleza Estamos Chegando Já Acho Deu Menos De Meia Hora De Vídeo Né Pessoal Quase Meia Hora Mas Acho Que Suficiente Né Aqui Está Colocando Vídeo Tão Longo Do Snow Runner Beleza Chegamos Aqui Para Mais Uma Entrega Agora A gente Tem Mais Duas Para A gente Está Fazendo Ainda Pessoal A gente Tem Da Aqui Para Pegando Certo Pegar Essas Cargas Dali Eu Vou Ver De Onde Que Eu Vou Ir Para Onde Eu Vou Ir Aqui Mesmo Aqui Eu Posso Sair Aqui E A A gente Tentar Dá Para Fazer O Mesmo Lugar Que Assim Da Entrega Esse Aqui Sair Daqui Por Aqui Por Cima E Talvez Eu Faça Tudo Com Vocês Aqui Junto E Voltar Tal Que Está Mais Pertinho E A Outra Provavelmente A gente Vai Tentar Passar Por Aqui Assim Vai Ser Mais Complicado Vai Que Esta Mais Para A 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 Aqui Nas Terras Largadas Tahmir Né Então É O Video Vai Vai Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deructure Aquele Like Compartilhe Com Se Inscringendo Se Inscrever Canals Se Escritor Ainda E Até O